Bem, bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje eu apresento um segundo exemplo para cálculo do consumo de oxigênio em processos aeróbicos de tratamento. Lembrando que nós já produzimos dois vídeos anteriores sobre o assunto. Nós produzimos um vídeo onde nós mostramos uma expressão que nos permite calcular o consumo de oxigênio em processos biológicos aeróbicos e nós apresentamos um primeiro exemplo. Nós fizemos um exemplo do cálculo do consumo de oxigênio para uma ET, para um load desativados, operando na modalidade de aeração prolongada. Nesse vídeo eu vou apresentar um segundo exemplo, onde nós vamos fazer um cálculo do consumo de oxigênio para um load desativados, operando na modalidade convencional. No final nós vamos comparar os valores e fazer alguns comentários a respeito. Bom, então, uma breve introdução. É lógico que todo processo aeróbico você precisa de fornecimento de oxigênio. Eu preciso manter uma concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida, de tal forma que eu consiga manter condições aeróbicas no meu processo de tratamento. Por isso que ele é um processo aeróbico. Eu preciso, portanto, fornecer oxigênio. E nós temos, na verdade, algumas parcelas que compõem esse consumo de oxigênio. Primeira parcela, consumo de oxigênio devido à oxidação de compostos orgânicos biodegradáveis. Uma segunda parcela é uma parcela negativa. É uma redução que eu faço no consumo de oxigênio devido à incorporação de parte da matéria orgânica biodegradável na forma de síntese celular. Então, nem toda matéria orgânica biodegradável presente no esgoto bruto ou no afluente ao tanque de geração, ele vai consumir oxigênio. Nem todo ele, porque uma parcela desses compostos orgânicos vão ser utilizados para síntese celular. Então, é um termo negativo que me permite reduzir esse consumo de oxigênio devido à incorporação de parte da matéria orgânica na forma de síntese celular. Nós temos um terceiro consumo que é devido à oxidação de nitrogênio na forma quidam até nitrato. É a ocorrência do processo de nitrificação. E nós mostramos como que é possível nós calcularmos cada uma dessas parcelas. A parcela 1, eu preciso da DBO afluente e a DBO efluente ao tanque de geração. Lembrando que a vazão multiplicada pela DBO afluente menos a efluente dividido por 0,68 me permite calcular esse consumo de oxigênio. Para aqueles que não assistiram o primeiro vídeo, o vídeo mais teórico, esse 0,68, esse coeficiente, na verdade, ele me permite transformar a DBO5 em DBO última ou carbonácea. Lembrando que o que normalmente nós temos como um parâmetro de avaliação de concentração de matéria orgânica biodegradável, o parâmetro mais comum é DBO5. Só que a DBO5 é apenas uma parte dos compostos orgânicos biodegradáveis. Eu preciso transformar DBO5 em DBO última ou carbonácea. A parcela 2, eu preciso conhecer a produção de lodo. E por isso que nós fizemos alguns vídeos anteriores mostrando como é que nós podemos calcular a produção de lodo em processos biológicos. Então eu preciso da produção de lodo. Por quê? Porque a produção de lodo expressa na forma de quilos de SSV por dia, essa produção de lodo, logicamente, a fração biológica, uma vez multiplicado por 1,42, me permite calcular o quanto dessa matéria orgânica pode ser transformada em equivalentes de oxigênio. E, consequentemente, reduzido do consumo total de oxigênio necessário para oxidar compostos orgânicos biodegradáveis. Então, a segunda parcela, eu preciso da produção de lodo. E aí eu preciso multiplicar essa fração biológica por 1,42. Lembrando que a fração biológica é devido à produção de lodo heterotrófico, tanto a fração ativa como a fração inativa. Os micro-organismos nitrificantes não entram porque eles são autotróficos e sua fonte de carbono é essencialmente a carbono inorgânico. Então eu preciso levar em consideração a produção de lodo devido a micro-organismos heterotróficos crescendo no tanque de aeração. Então, não é difícil, mas eu preciso da produção de lodo. A terceira parcela, eu preciso conhecer a quantidade de nitrogênio que dou disponível para o processo de nitrificação. E aí também eu preciso calcular a produção de lodo porque eu tenho que fazer uma redução na concentração de nitrogênio devido à sua incorporação, parte do nitrogênio que é incorporado na forma de síntese celular. Portanto, o consumo total de oxigênio para o meu processo biológico aeróbico envolve um consumo de oxigênio devido à oxidação de micro-organismos heterotróficos, consumo para a oxidação de matéria orgânica biodegradável, uma redução devido à transformação de parte dessa matéria orgânica em síntese celular e um consumo de oxigênio devido à ocorrência do processo de nitrificação. Somando os três termos, nós temos a nossa expressão. Bom, o que nós vamos fazer a partir de agora? Lembrando que a demonstração dessa expressão nós mostramos no vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e caso vocês queiram, vocês podem assistir posteriormente. Recomendo que vocês assistam esse vídeo porque lá eu apresento a demonstração dessa expressão com um pouco mais de calma, com um pouco mais de detalhe. E aí esses nossos dois vídeos posteriores apresentam exemplos de cálculo e aí eu posso saber como eu consigo trabalhar com essa expressão. O nosso exemplo de cálculo vai ser feito por lodo desativados, operando na modalidade convencional. Nós vamos utilizar parâmetros que nós utilizamos em exemplos anteriores. Nós fizemos dois exemplos anteriores sobre cálculo de produção de lodo, fizemos um exemplo anterior para cálculo de consumo de oxigênio para uma ET operando na modalidade de aderação prolongada. Os parâmetros são os mesmos. Nós vamos adotar uma vazão afluente média de 200 litros por segundo, uma DBO afluente a ET de 300 miligramas por litro, uma concentração de SST de 300 miligramas por litro e uma relação SSV-SST igual a 0,8. Como nós temos uma ET lotos ativados operando na modalidade convencional, nós vamos adotar uma remoção de DBO nos decantadores primários de 30% e consequentemente a nossa DBO afluente aos tanques de aeração vai ser igual a 210 miligramas por litro. Lembrando que comparando uma ET a aeração prolongada com lotos ativados convencional, é lógico que a carga orgânica afluente ao tanque de aeração do maete lotos ativados convencional é menor porque parte dela é removida no decantador primário. Isso traz um impacto no consumo de oxigênio porque ele vai ser menor, quando eu comparo com uma ET do tipo lotos ativados operando na modalidade aeração prolongada. Então a DBO afluente ao tanque de aeração é 210 miligramas por litro, devido a essa redução da carga orgânica que acontece no meu decantador primário. Da mesma forma nós vamos admitir uma redução na concentração de SST nos decantadores primários em torno de 50%, que é um valor típico que nós temos na operação de decantadores primários em ET. Isso faz com que a concentração de SST afluente ao tanque de aeração seja igual a 150 miligramas por litro. Vamos admitir uma fração não biodegradável dos sólidos em suspensão voláteis igual a 10%. Vamos admitir uma concentração de nitrogênio KIDL afluente igual a 60 miligramas por litro e uma idade do lodo igual a 8 dias. Estamos trabalhando com lodos ativados operando na modalidade convencional, então nós vamos adotar uma idade do lodo igual a 8 dias. Vamos adotar uma temperatura de 22 graus Celsius e com isso eu preciso obter, eu preciso conhecer os meus parâmetros parâmetros cinéticos dos processos biológicos aeróbicos. Por que eu preciso desses parâmetros cinéticos? Porque eu preciso primeiro calcular a produção de lodo, que nós mostramos em vídeos anteriores, e eu preciso calcular a DBO e a concentração de nitrogênio amoniacal efluente no tanque de aeração ou no próprio conteúdo do tanque de aeração. Então quais são os meus passos? Os meus primeiros passos, o passo 1, eu preciso calcular a DBO e a concentração de NKT no efluente do processo biológico aeróbico. E nós temos, nós mostramos também em vídeos anteriores, as duas expressões que me permitem calcular a concentração de DBO e nitrogênio amoniacal no efluente. Lembrando que essas expressões, eu preciso dos meus parâmetros cinéticos no crescimento biológico aeróbico, preciso desses parâmetros cinéticos para heterotróficas, para nitrificantes e preciso conhecer a idade do lodo. Conhecido essas grandezas, eu consigo estimar os valores de S e os valores de NH4+, no efluente do tanque de aeração. Primeiro cálculo, cálculo da DBO, efluente do tanque de aeração. Uma vez conhecidos esses parâmetros cinéticos, e eles são iguais aos utilizados anteriormente em vídeos anteriores, conhecidos os parâmetros cinéticos, são conhecidos, publicados na literatura, os bons livros de tratamento de águas residuárias fornecem esses valores para a gente, então eles não são inventados, eles são oriundos de estudos, de estudos em escala piloto, escala de laboratório, resultados de campo. Esses parâmetros cinéticos são conhecidos e fixada a idade do lodo, eu consigo calcular a minha DBO efluente do tanque de aeração igual a 5,09 miligramas por litro. Lembrando mais uma vez, já expliquei isso no primeiro exemplo, normalmente a concentração de DBO no efluente, a concentração de NH4+, no efluente, eles são muito pequenas. Num primeiro cálculo, eu poderia, por exemplo, desprezá-los. Não vai me causar nenhum tipo de erro significativo no cálculo do consumo de oxigênio. Mas por que eu estou fazendo dessa forma? Eu estou querendo manter, apresentar o cálculo da forma mais rigorosa possível. Evidentemente, eu posso fazer simplificações, e aí vocês vão observar por que eu posso, na grande maioria dos casos, desprezar o S e desprezar a concentração de NH4+, no efluente do tanque de aeração. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, calculei S, calculei N, e agora eu preciso calcular a produção de lodo. A produção de lodo para um sistema do tipo lodo desativado, operando na modalidade convencional, nós já mostramos em vídeo anterior, vou deixar o link para vocês assistirem. E nós calculamos todas as frações. Nós calculamos o lodo biológico ativo devido a heterotróficas, lodo biológico ativo devido a nitrificantes, o lodo biológico inativo devido a heterotróficas e nitrificantes, e a fração não volátil dos SSVs. Essa produção de lodo foi calculada, e nós obtivemos uma produção de lodo igual a 1.805,1 kg de SSV por dia. Da mesma forma, nós também calculamos a produção de lodo expressa na forma de kg de SST por dia. E aí nós incorporamos os sólidos fixos, e nós pegamos, nós utilizamos a fração biológica, nós dividimos por 0,85, porque normalmente nós adotamos uma relação nos sólidos biológicos, a relação SSV-SST, nós adotamos em torno de 0,85. Então nós também calculamos a produção de lodo expresso na forma de SST por dia, kg de sólidos em suspensão totais por dia. E o nosso valor foi igual a 2.605,4 kg de SST por dia. Portanto, a produção de lodo, ela é conhecida. E com a produção de lodo conhecida, agora nós podemos calcular todos os consumos de oxigênio. Vamos para o primeiro. Parcela 1. O consumo de oxigênio devido à oxidação de compostos orgânicos biodegradáveis. Bom, eu preciso da vazão afluente, preciso da DBO afluente ao tanque de geração, a DBO efluente, e divido por 0,68. A vazão em metro cúbico por dia, 17.280 metros cúbicos por dia, vezes a DBO afluente, 210 miligramas por litro, menos a DBO efluente. Percebe que a DBO efluente é muito pequena quando comparado com a DBO afluente. Por isso que, num primeiro cálculo, eu posso, sem grandes erros, eu posso desprezar o 5,09, sem maiores detalhes, sem maiores consequências. Eu estou apresentando dessa forma para manter uma certa coerência e mostrar o cálculo da forma mais rigorosa possível. Aí depois a gente pode fazer os devido aos ajustes, e aí a gente mostra que não tem muita... Se você quiser, num primeiro cálculo mais simples, você pode simplesmente modificar a vazão pela DBO afluente e dividir por 0,68. Depois eu vou mostrar dessa forma. Fazendo essa conta, nós temos um consumo de oxigênio necessário para a oxidação da matéria orgânica biodegradável em torno de 5.217,1 quilos de O2 por dia. É o meu primeiro termo. Vamos calcular o segundo termo. O segundo termo, eu preciso multiplicar 1,42 vezes a produção de lodo biológico. E aí, que fração que eu preciso levar em conta? É a fração devido ao lodo biológico ativo e inativo devido a heterotróficas. E aí, nós temos a produção de lodo e agora a gente faz esse cálculo. Bom, nós temos a produção de lodo, nós calculamos, temos o lodo biológico ativo devido a heterotróficas, temos o lodo biológico inativo devido a heterotróficas e agora eu posso somar essas duas frações, multiplicar por 1,42 e conseguir fazer essa redução. Lembrando, por que eu não levo em conta os sólidos biológicos microrganismos ativos devido nitrificantes? Fração ativa e fração inativa, porque micro-organismos nitrificantes, eles são autotróficos. A fonte de carbono, ela vem de carbono inorgânico, então elas não consomem carbono orgânico biodegradável. Então, eu não levo em consideração a fração ativa e inativa devido a nitrificantes, porque são micro-organismos autotróficos. Se eu somar essas duas frações, nós vamos ter uma produção de lodo biológico devido a heterotróficas em torno de 1.534,2 kg de SSV por dia. Multiplicando por 1,42, nós temos um consumo de oxigênio, melhor, uma redução do consumo de oxigênio de 2.178,6 kg de O2 por dia. Minha segunda fração está calculada e aí essa segunda fração eu dependo da produção de lodo. Parcela 3, eu preciso agora o consumo de oxigênio devido a nitrificação. E a nitrificação, nós mostramos, na teoria, para cada 1 miligrama de nitrogênio na forma de nitrogênio que dão, eu consumo em média 4,57 miligramas de O2 por litro. Então, como é que eu calculo esse consumo de oxigênio para ocorrência do processo de nitrificação? 4,57 vezes a vazão, vezes a concentração de NKT disponível. O que é esse NKT disponível? É o NKT afluente menos o efluente, menos a parcela que é incorporada no lodo. Mas quanto que de nitrogênio é incorporado no lodo? Eu preciso da produção de lodo. E aí, se eu tiver a produção de lodo, multiplicar por 0,12 e dividir pela vazão, eu tenho uma estimativa da quantidade de nitrogênio que vai ser incorporado na forma de síntese celular. Perguntas que normalmente sempre o pessoal faz. Da onde vem o 0,12? Lembra que nós normalmente expressamos a matéria celular, ou seja, os sólidos biológicos produzidos no processo biológico, como uma molécula sendo composta por C5H7 e NO2. Então, normalmente, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Esta molécula tem, em massa, aproximadamente 12% de nitrogênio. Então, significa o seguinte, eu estou calculando a produção de lodo na forma de sólidos, quilos de SSV por dia, aproximadamente 12% está na forma de nitrogênio. Então, se eu multiplicar 0,12 vezes a produção de lodo biológico, eu tenho uma quantidade, uma massa de nitrogênio incorporada na forma de síntese celular. Se eu dividir pela vazão, eu transformo em concentração. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Qual é o meu NKT afluente? 60mg por litro. Qual é o NKT efluente? 0,2. Bom, agora eu preciso multiplicar a produção de lodo por 0,12 e dividir pela vazão. Veja que também o NKT efluente é muito pequeno. Ele é muito pequenininho. Então, observa que, para todos os efeitos, eu posso, sem grandes erros, desprezar. Mas, mais uma vez, para manter uma coerência, nós vamos fazer um cálculo mais rigoroso possível, para mostrar como, de fato, nós estamos levando em consideração todos os fatores, todos os dados, para deixar bonitinho. Mas, naturalmente, num cálculo mais simples, a gente pode desprezar sem grandes erros. Bom, produção de lodo. Como eu preciso calcular essa quantidade de nitrogênio incorporado no lodo, aqui eu tenho que levar em consideração todas as frações ativas e inativas do lodo devido a heterotróficas e nitrificantes. Então, agora eu preciso levar as quatro frações, e que nós calculamos anteriormente. Essas são as minhas quatro frações. Lembrando que frações é a fração ativa devido a heterotróficas, ativa devido a nitrificantes, o lodo biológico inativo devido a heterotróficas, e o inativo devido a nitrificantes. Se eu somar todas estas parcelas, eu vou ter uma produção de lodo total biológico, ativo e inativo, igual a 1.597,7 quilos de SSV por dia. Ora, agora, basta fazer a conta. Eu preciso multiplicar por 0,12 e dividir pela vazão. E aí eu transformo essa carga em miligramas por litro. Fazendo esta conta, nós temos uma parcela de nitrogênio incorporado na forma de síntese celular em torno de 11,1 miligramas por litro. Então, 60 menos 0,20 menos 11,1, nós temos um NKT disponível igual a 48,7 miligramas por litro. Ou seja, é menor do que 60. Ou seja, não é todo o NKT afluente que estará disponível para o processo de nitrificação. Vai ser um valor menor. Normalmente, o que o Medical Fenedi recomenda, o que o Kazem recomenda? Num primeiro cálculo, imaginemos que você queira fazer uma primeira conta e não queira calcular a produção de lodo, ou não tenha tempo, um cálculo rápido. Normalmente, a gente utiliza o NKT afluente, multiplica por 0,8. Ou seja, a gente admite que 80% vai estar disponível para ocorrência de nitrificação. E aí, é uma forma de você levar em consideração essa redução no NKT disponível para o processo de nitrificação, levando em consideração a incorporação da síntese celular. E, de fato, se você multiplicar 60 por 0,8, vai estar 48. E nós obtivemos 48,7, que é um valor muito próximo. Bom, então nós temos o NKT disponível. Agora, basta nós multiplicarmos pela vazão. E aí, nós temos esse consumo de oxigênio devido à ocorrência do processo de nitrificação. E aí, nós temos um valor de 3.846,2 quilos de O2 por dia. Bom, agora, o que eu preciso fazer? Somar os três termos. Então, nós temos o primeiro termo, oxidação de toda a matéria orgânica biodegradável. O segundo termo, que é uma redução no consumo de oxigênio devido à incorporação de parte da matéria orgânica nos processos de síntese celular. E o consumo de oxigênio devido à ocorrência do processo de nitrificação. Nós temos os três termos, somamos e nós temos um consumo de oxigênio teórico, né? Campo, igual a 6.874,7 quilos de O2 por dia. Pronto, nós temos o nosso consumo de oxigênio calculado. E a partir daí, eu posso prosseguir com o dimensionamento do meu sistema de geração. Lembrando que é necessário fazer a correção para condições padrão. E aí, fazer o dimensionamento dos meus equipamentos e etc. Então, eu preciso fazer a correção dos meus valores para condições de campo. De campo para condições padrão e aí fazer todos os meus corretos dimensionamentos. Pois, muito bem. Fatos interessantes. Lodos ativados convencional. Qual foi o meu consumo de oxigênio? 6.874,6 quilos de O2 por dia. O meu exemplo anterior, nós fizemos esse cálculo para um Lodos ativados operando na modalidade de aeração prolongada. Quanto deu o cálculo? Deu 9.089,4 quilos de O2 por dia. O que que, na verdade, significa isso? Lembrando, o consumo de oxigênio no processo de Lodos ativados convencional tende a ser menor quando comparado com a aeração prolongada. Por quê? Porque a carga orgânica fluente ao tanque de aeração, quando eu tenho um Lodos ativados operando na modalidade convencional, é menor. Porque eu tenho uma redução dessa carga orgânica no decantador primário. Então, o consumo de oxigênio, ela é menor. Bom, só que tem uma consequência. Os Lodos ativados na modalidade de aeração prolongada, o consumo de oxigênio é maior, mas, por sua vez, como ele trabalha com a idade do Lodo maior, permite uma estabilização biológica do Lodo. Ou seja, isso, dependendo do porte da ETE, pode ser muito atrativo, porque me evita grandes instalações para tratamento da fase sólida. Então, o consumo de oxigênio para Lodos ativados convencional é menor quando comparado com Lodos ativados na modalidade de aeração prolongada. Tem um outro ponto que, hoje em dia, é muito importante. Quando nós temos Lodos ativados convencional, a grande vantagem, não apenas o consumo de oxigênio, ele é menor. Mas, por outro lado, como eu tenho o decantador primário e eu tenho um Lodo biológico em excesso, que não é estabilizado, eu posso implantar um sistema de digestão, a Nairobia, fazer o aproveitamento do gás e utilizar como fonte de energia. Hoje em dia, uma vez que as questões energéticas são questões muito graves dentro da operação de uma ETE, todo esse aproveitamento energético é, do ponto de vista ambiental, altamente atrativo. Então, o Lodos ativados convencional tem, sem sombra de dúvida, inúmeras vantagens, porque ao implantar digestores a Nairobios, eu consigo fazer um aproveitamento de energia, e isso eu consigo fazer de forma altamente eficiente, porque é um sistema selado, isolado, e normalmente a carga de sólidos é muito alta, então me permite uma otimização na geração de biometano, que é muito interessante do ponto de vista ambiental nos dias de hoje e econômico, logicamente. Então, nós calculamos esse consumo de oxigênio e aí a gente mostra que, de fato, no Lodos ativados convencional, esse consumo de oxigênio é menor, então, naturalmente, isso traz despesas operacionais muito menores, o que é muito atrativo. Mais uma vez, frisando, esse consumo de oxigênio tem que ser muito bem avaliado, de tal forma que eu consiga garantir condições aeróbias no tanque de geração. E todo o projeto do meu sistema de geração depende desse consumo de oxigênio, ele precisa ser muito bem feito. Um consumo de oxigênio mal estabelecido, mal feito, utilizando parâmetros que muitas vezes são desconhecidos, ou taxas clássicas, que muitas vezes não refletem as características do esgoto bruto, afluente e o processo biológico aeróbico, pode reduzir em erro. Então, eu tenho, por isso que é interessante essa metodologia, que é apresentada em todo o livro clássico de tratamento de águas residuárias, porque eu consigo identificar todas as minhas frações que compõem esse consumo de oxigênio. Uma questão que é importante em países de clima tropical, clima tropical, temperatura alta, normalmente, lutos ativados convencionais, mesmo trabalhando com a quantidade de lodo baixa, a tendência vai ser a ocorrência do processo de nitrificação. A menos que exista algum efeito inibitório no processo, por exemplo, recebimento de fluentes industriais sem o devido pré-tratamento, presença de metais pesados, recebimento de churume, que muitas vezes aumenta a concentração de nitrogênio imuniacal, e acrescenta a presença de compostos, muitas vezes, inibitórios ao processo de nitrificação, normalmente, em condições normais, operando com a quantidade de lodo 4, 5 dias, é normal observar a ocorrência do processo de nitrificação. E isso é um consumo de oxigênio que tem que ser considerado na hora do dimensionamento do meu sistema. Então, a recomendação, né, esse consumo de oxigênio tem que ser calculado prevendo a ocorrência do processo de nitrificação. Por que vai nitrificar? Porque a gente trabalha em países de clima tropical, temperaturas um pouco mais altas. Ponto relevante. Todo esse consumo de oxigênio, normalmente, é feito, tomando por base, vazão média, afluente. E a gente sabe que as vazões afluentes, toda a ETE, são variáveis no tempo, e também a carga orgânica vai ser variável no tempo. Porque a DBO, nós utilizamos sempre uma DBO média, mas essa DBO pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, pode acompanhar a vazão maior ou vazão menor. Ou seja, vazão e carga orgânica tendem a variar, afluente ao processo de tratamento. Então, eu tenho que levar em consideração fatores de segurança que me permitam calcular o consumo de oxigênio, de modo que eu tenha sempre, em qualquer condição, condições aeróbias no meu processo biológico aeróbico. Normalmente, esse fator de segurança, ele fica na faixa de 1,5 a 2. O que significa isso? Eu vou pegar o meu consumo de oxigênio calculado, teórico, calculei uma necessidade de oxigênio de 6.874,7 quilos de O2 por dia, e eu vou multiplicar por um fator de segurança. Por exemplo, se eu adotar um fator de segurança igual a 1,5, então, eu tenho um consumo de oxigênio teórico, ou seja, em campo, eu preciso de um consumo de oxigênio igual a 10.312,1 quilos de O2 por dia. Então, esse valor é que eu vou utilizar posteriormente para o projeto do meu sistema de aeração. Ou seja, é esse valor. Eu utilizo o valor calculado, teórico, só que eu preciso fazer uma correção para condições, colocar os meus fatores de segurança, e depois, naturalmente, fazer a correção para as condições que serão compatíveis com os equipamentos de aeração. Ou seja, eu preciso fazer a correção desse consumo de oxigênio teórico para condições efetivas de campo. E aí, eu preciso fazer posteriormente a minha correção, esse valor vai aumentar, e aí eu consigo dimensionar o meu processo de tratamento. Ou seja, eu tenho que levar em conta esses fatores de segurança para admitir, para garantir que o meu processo biológico aeróbico trabalhe de forma satisfatória, trabalhe de forma adequada, não tenham, por exemplo, episódios nos quais, muitas vezes, eu estou operando o meu sistema e eu tenho concentrações de oxigênio dissolvido relativamente baixas no meu processo e ocasionando baixa performance no meu processo biológico aeróbico. Eu preciso sempre manter uma concentração mínima de oxigênio dissolvido para manter um processo biológico aeróbico trabalhando de forma satisfatória. Então, eu preciso desse fator de segurança. Por que a gente sempre fala isso? Porque, muitas vezes, a primeira tendência é a gente sempre calcular esses consumos de oxigênio tentando, eu vou reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo, só que essa redução do custo, embora seja... eu tenha que fazer, porque dinheiro tem que ser respeitado, existe um limite para isso. E qual que é o limite? é garantir que o meu processo, uma vez projetado, funcione de forma satisfatória. Então, existem limites. Eu não posso projetar o meu sistema sendo muito otimista no tocante à operação, consumo de oxigênio. Não, tem limites. Então, qual que é o meu limite? Eu tenho que levar em consideração um fator de segurança para levar em conta variações de vazão e carga orgânica. Então, eu tenho que fazer aquilo que tiver que ser feito e aquilo que é correto, de tal forma que o meu sistema funcione de forma adequada. Bem, próximos passos. Bom, na verdade, não sei. A gente fez uma série de vídeos onde nós mostramos a teoria, consumo de oxigênio, produção de lodo, dois exemplos mostrando o consumo de oxigênio para lodos ativados, aeração prolongada, lodos ativados convencional. Bom, aí eu deixo a sugestão de vocês, se alguém tiver alguma sugestão de produção de vídeos posteriores, coloque na descrição desse vídeo, e aí, na medida do possível, a gente vai produzindo novos vídeos sobre o assunto. Mas, por hora, vamos deixar surgir algum assunto novo, alguma recomendação, alguma sugestão, mas, por hora, eu acredito que esses vídeos tenham conseguido mostrar, elucidar, como que nós podemos trabalhar essa questão do cálculo de consumo de oxigênio em processos biológicos aeróbicos de tratamento. Lembrando sempre que aqueles que queiram dar continuidade aos estudos na área de tratamento de águas residuárias, sempre recomendo esse livro do Kazin e do Tzu, Waste Water Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. É um excelente livro, são dois livros, na verdade, volume 1 e volume 2. São livros excelentes, recomendo a todos o estudo desse livro, caso queiram se desenvolver, na área de projeto. esse é um livro que complementa muito o livro do Metcalfe NED, porque esse é um livro de projeto, ele é voltado para projeto, tem centenas de exemplos de cálculos, então, recomendo fortemente. Infelizmente, não temos no Brasil, esse livro tem que ser adquirido na Amazon, tem que ser adquirido fora, é um livro excelente e recomendo, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês. Então, mais uma vez, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final, fica aqui o meu abraço, e lembrando que sugestões, comentários, são muito bem-vindos, vocês podem colocar nos comentários no vídeo, aqueles que quiserem sugestões de vídeos posteriores, também podem colocar lá, a gente avalia se, na medida do possível, a gente consegue produzir esses vídeos, sugestões, comentários, também coloquem lá, e na medida também do possível, a gente vai respondendo. Então, muito obrigado a vocês, por terem assistido o vídeo até o final, e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.